Música Agora aconteceu alguns imprevistos aqui, eu fiquei mega cansadão Tive que fazer um trabalho escolar, então é assim a vida, né cara Mas enfim, galera, a primeira textura que eu estou usando Ela foi feita aí pelo Sr. Kazun Sr. Kazun aqui, pra abrir com chave de ouro Então olha só, o nome da textura galera é Ultimation, como vocês podem ver, está aqui as espadas É daquele Dima, a de fel, pedra, madeira E ouro, demorou galera Aqui é a bolsa, aqui é o nosso arquinho, o arquinho normal Aqui é de ela vazia, aqui é de ela com Sepa, com cepinha, e aqui vamos dar uma olhada É, a base de itens dela, Enderpeel S e Yank, é, aqui vamos dar uma olhada Também os itens, e aqui como vocês podem ver Os itens de HG, demorou aqui A armadura no corpo, essa aqui é de ferro E aqui a armadura de Dima no corpo, como vocês podem ver Também bem normalzinho e tal, vocês já viram outras texturas Desse padrão aqui, creio eu, né cara Até onde eu sei vocês já viram, já mostrei pra vocês Então vocês já viram, né Então é assim que funciona, mas enfim, vamos aqui agora As partículas galera, calma, calma, calma Calma, já estou, I'm arriving Pera aí, aqui as particlonas As particulosas E aqui vamos dar uma olhada, estão as partículas Aqui é de cura galera, essa aqui é a De força, e as aqui, a de resistência Ah, o fogo, né, o fire, né mano Dá até com os fire, mentira Enfim, ali como vocês podem ter visto, foi a lava Aqui é a partícula de sharpness E as aqui é a de critical, demorou A de critical é esse what E a de sharpness é esse fuck, tipo Fica what the fuck, tá ligado? What the fuck guy So, não é meu english I only speak english, so If you wanna speak me, I will only speak english Não, mentira, eu não vou não Mas enfim, como vocês podem ver, estou aqui os mineiros Daqui é o de ferro e esse aqui é o de carvones, né Mineirão bem louco Mas enfim, galera, esse aqui no caso foi textura Hashtag ultimate Então vamos pra próxima textura aí, a hashtag toy Já queria avisar algo pra você, né Meu amiguinho que ainda não deixou o like no início do vídeo Véi, vê o vídeo até o final, tá ligado? Véi, vê o vídeo até o final E deixa o teu like aí caso você goste Caso você, até agora, né Até agora você não deixou o seu like Não deixe o seu like aí e tal Não foregote, porque o like é muito importante Então, né, é dessas, né Porque é isso aí Então vamos pra próxima textura aí, galera Hashtag toy, feita pelo Valzinha É, galera, voltei aqui no turno Hashtag toy, feita pelo Valzinha, né Valzinha dos Manny, mano Valzinha, aquele cara lá O grande Valzinha Então como vocês podem ver Estão aqui os pares aqui de Dima A de ferro, pedra, madeira e ouro Aqui vocês vão olhar Da bússola Aqui o arco normalzão Aqui a tigela de sopa Muito foda E aqui a sopa Mano, a tigela é muito foda, véi Olha isso Mano, parabéns Valzinha Só tem um pixel em branco ali, né Não é não, meu amigo Tá na hora de, né Ó, esse pixelzão aqui Ó, ó, ó Eita Ah não, é porque é uma É porque é uma xícara, cara Agora que eu notei, ó É uma xícara Bagulhinho de segurar da xícara e tal Valzinha é um gênio, né Gênio da textura Aqui vamos dar uma olhada, galera Na madeira de Dima Que ela é vermelhinha no corpo, né Vermelhinha, vermelhinha Aqui a gente é de ferro, né De ferro que é de ferro, né Aqui vamos dar uma olhada É, aqui a Fornation, né A Fornalha Aqui a Craftation, né Aqui a Bowsation, né Mano, aqui a Enchantation Devolve aqui, brother Aqui a Enchantation E aqui a Bigornation, né, mano Que no caso é um Power Rangers, né Um Power Rangers aqui Mas enfim Olha só essa pixel art aqui Que o nosso amigo Ganjin Hack lá fez, né, mano Troia Vamos olhar, vamos agora Eu acho que foi ele que fez Eu não tenho toda certeza Bom, agora aqui as Particulations, né Galera, peraí Aqui vamos dar uma olhada A Partícula de Vida Instantânea Aqui a de Força E aqui a de Resistation Ah, o Fogation, né, velho Aqui nós queremos dar uma lava Olha só, olha só Olha só, olha só Eita, o nome do pão aqui, mano Agora nós queremos dar uma lava Uma lava que pisca, né, mano De longe, de longe, de longe Não sei se vocês repararam Mas a lava, ela tem um detalhe, ó É destacada Pra você não cair nela, né, mano Então É Valzinho, valzinho das ideias, né, mano Valzinho é um cara genial, mano Ó, o Mineirinho aqui, ó Mineirinho, não, desculpa Aqui o bagulhinho aqui, ó Esse bagulho que eu esqueci, mano Que a gente usa, né, velho O cogumelo, né Pra quem Pra quem conhece o Minecraft Gosta de craftar um cogumelo, né, mano Então aqui são os cogumelos e tal E aqui, galera, as Partículas Esse aqui é de Shark Nenosa, né, velho E essa aqui é de Critical Vou dar a Critical aqui Com peitoral de ferro, né, mano Mentira Não, pera Vou dar assim, Critical Então, olha só Esse aqui é de Critical E essa aqui, ó De Critical, ó, galera Critical, Critical E essa aqui é de Enchanted Demorou as duas juntas Com a tipo Wombo, 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 Wombo Guy Então, no caso Vamos à próxima textura aí De hoje A Killer Pack Então, galerinha Já voltei aqui Tô usando a textura do Killer Pack Né, mentira A textura é Jaca O nome da textura é Killer Pack E o nome do criador é Jaca Então, vamos lá Olha só, mano Fiquei negão, né, velho Agora sim, velho Agora gostei, gostei Gostei da atitude E aqui eu continuo branco, ó Eu não entendi Mas, enfim Como vocês podem ver, galera Aqui essas espadas aqui É de Dima, né, velho É daqui é de Ferro, né É daqui é de Madeira Esse aqui é de Madeira Mentira Esse aqui é de Pedra Esse aqui é de Madeira Esse aqui é de Ouro É incrível que dessa vez Não editaram a de Madeira E a de Ouro editaram Genial, Jaca Você fez um Não encontrou o preconceito aí, velho Parabéns, mano Entendi sua jogada É genial, genial, genial Cara, pro pessoal não ter preconceito, né, mano Com a espada Com a nossa espadinha de Ouro aí, né, velho Espada de Ouro que é muito útil, né, mano Dá 4 de dano e tal E você dá 3 tapas Ela já quebra Mas, fora isso, galera É uma espada ótima Fora isso aí Fora que ela é, né E é isso aí É uma espada ótima Fora que ouro também é difícil de achar E pra você fazer uma espada assim Isso é ruim Mentira Precisa ser boa É ótima, não Fora isso, cara Fora isso é uma espada completa, mano Eu compraria Nas lojas americanas aí Sempre, né, mano Se eu vejo Se eu vejo assim Em algum local Uma espada de madeira, né Mentira De ouro, né, velho Eu compraria e tal Porque é uma espada Melhor espada no Minecraft, né Como vocês podem ver Então, olha só De ouro aqui, né, velho Melhor espada Você até pula, ó Dá o crítico automático, velho O crítico com ela Chega a ser diferente Mas enfim, galera Olha só Essa aqui é o criticoso, né, velho O crítico, ó O crítico E essa aqui é o chapinês Demorou, azulzão Os dois juntos Que é tipo Azul e rosa, né Esse aqui é azul e rosa, guy Então, vamos lá Galera, então no caso Essa aqui foi a Testuration Killer Pack Feita pelo Jack Os menerinhos Parece que cagaram, né Literalmente Mas enfim Essa aqui foi a Testuration A galera Killer Pack Feita pela Jack Até uma próxima A Exclusive Feita pelo nosso amigo Mura Então, vamos lá Voltei aqui, mano Essa testura Guys Essa textura Moleque Essa aqui é Beauty, hein, velho Essa aqui é Beautiful Essa daqui é Beautiful Tem até animaçãozinha, ó Ó só Ó, ó, ó Animaçãozinha, ó Cada espada Com animação diferente Ó, que louco Ó, o bagulho É muito louco, mano Aqui é de ferro Não tem nada De ferro É, não tem Dezé que eu preconceito Mano, olha essa De pedra, ó Ó, de pedra Cê é louco, mano O cara, o Mura É um grande Grande gênio, né, mano Filósofo das texturas, velho O cara é genial Só a armadura Que cagou, né, amigo Poderia ter feito Uma armadura também Bonitinha, mentira Essa textura Tá muito boa Mas enfim O que vocês podem ver São as ferramentas, né, velho As ferramentas animadas E pá, olha o balzão Olha o baldão ali, mano Os bagulhão aqui Tudo animadex, né, velho Aqui o arco, ó Junto com o arco normal Olha, tirando e tal As partes de crítico É uma letra em Chinese, né, velho O Japão, sei lá Acho que é Japão, japonês Essa letra Mas enfim, galera Daqui como vocês podem ver É a tizela E aqui a sopa, né, mano Grande soposa E deixa eu mostrar agora Pra vocês as partículas, né Olha só O minério Carvão E ferro Que lindo Na moral Então olha só, galera Aqui como vocês podem ver A poção de cura Aqui é de força, né, mano E aqui é de resistência Ao fogo, né, velho De fogo aí, velho Então aqui quando nós Estamos na lava Uma lava aqui, né, velho Aqui quando nós estamos na lava Uma lava verde, né E aqui como vocês dão uma olhada É a partícula de Sharpenes O grande gerimundo, né Ela é azul A Sharpenes E a de critical é rosa Como vocês podem ver Eu não sei nem Tem a menor noção De ter escrito nessas letras, velho E pode estar mandando Eu me fudendo Meu próprio vídeo Eu não estou nem sabendo Mas enfim Como vocês podem ver É muito foda Sinceramente É bonito É bonito É bonito E aqui, olha só A grande grama, né, velho É uma partícula Com partícula É uma textura Com os blocos bem vivos, né, mano O bloco sai andando Aqui quando você Ah, que bosta Mas enfim, galera Vamos para uma textura aí Ah, o nome da textura É É Peewee Pex, né Peewee Peewee Feita pelo Demon Então vamos lá Ok, mentira, galera Não era Demon Era Demono É É uma grande diferença, hein Demon e Demono Mas enfim Como vocês podem ver Aqui tem a espada de Dima A de Fero A de Pedra A de Madeira E aqui a de Ouro Aqui nós podemos olhar Da Bush, né Aqui o nosso arco, né, velho Que agora eu sou gringo Aqui o nosso arco Junto com a partícula de critical, né, velho Aqui, olha o arco Que lindo, né, mano O arco O arco é bonito, aliás Só de Fx, mano Então olha só, galera Aqui é a sopinha, né, velho Aqui é a sopa que ela vazia Quando você dropa Só, 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 só Só, 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 só Que drop, que drop Que drop, que drop, que drop Alguma parece que drop Normal Mentira, mas eu me ficava Desse bagulho amarelo aqui Que é tipo um abacaxi, né, velho Tipo o Peewee Peewee abacaxi Ah, peguei a referência, amigo Você pensou que eu não ia perceber, né Sabia, mano Sabia que tinha um Illuminati aí no meio, velho Sabia, mano Tinha certeza, velho Essas texturas que os caras postam, hein Os caras mandam a textura Illuminati, velho Não tem nem vergonha na cara Olha esses malucos, mano Os caras chegam no meu e-mail E mandam a textura Illuminati, velho Que horror Que horror Gente, eu sou do Illuminati, não Illuminati Oh, mentira Gente, eu sou do Illuminati, não, velho Não faz isso, não Faz isso, pessoal Pessoal, não Pessoal, pessoal, não Então olha lá, galera Aqui que vamos dar uma olhada A partícula de The Sharpness, né, velho Pula não, amigo Então olha só A partícula de Sharpness E aqui, galera A partícula de Critical, né De Critical é esse Peewee E a Sharpness é esse bagulhinha aqui A estrelinha Então fica tipo Estrelinha Peewee 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 Não sei, não sei Mas pra mim é Peewee 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 Então vai ser Peewee Porque sim Não tem outro mochil pra ser por quê Se não aceitou, amigo Não sei Da teus corre Mas enfim, galera Vamos dar uma olhada Aqui são as ferramentas, né Aqui as normalizonas e tal Olha que louco Dodge ali, velho Grande Dodge Protagonista de muitas texturas Olha que da hora O balde feitifo De FX, ó De lava e de água É aqui que vamos dar uma olhada Aqui as itens Ó, né, velho Aqui os itens de HG Mas enfim, galera Aqui foi o Nenacesturations de hoje Eu espero que tenham gostado Vou até colocar de dia, ó Pra ficar legal Olha que clima lindo, né, velho Aqui o sol nascendo O sol raiando, né, velho Então espero que tenham gostado, galera Nenacesturas Até o próximo vídeo aqui do canal Abraços e Beijos E lembrando Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí, né, brother Dá aquela inscrivation aí, né, mano Pra você ficar por dentro do que E tudo que eu posto E eis aí Deixa o seu like também E falou Uou Uou Uou